Olá, olá minhas amadas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todas muito bem desse lado. Olha, daqui também estamos bem. Para quem não me conhece, eu sou a Beta, mais um videozinho aqui para o canal, não é verdade? E como vocês já puderam ver aí no título do vídeo, hoje é dedicada ao amor. O amor não é só entre casais, o amor é também pelos filhos, pelos avós, pelos pais, pela família toda, não é? E até pelos amigos, porque nos acompanham aqui na nossa vida. E então, eu venho trazer umas sugestões, que eu espero muito que vocês gostem. Umas sugestões essas que vai ser aqui uma entradinha, vai ser o prato principal e vai ser também uma bela sobremesa. E este vídeo também vai ser especial, não é só pelo amor, mas também pela colaboração que a gente, de seis meninas aqui, juntamente comigo, somos sete, que vamos fazer. Vou fazer esta colaboração com a Lena, do canal Omelovits. Vou fazer também, aqui juntamente com a minha querida Isabel, a minha casa no Canadá. Foi a Isabel, juntamente com a Susana Lopes, que eu fiz a minha primeira colaboração. Com a Rafaela Laje, Vida na Irlanda e com a Fátima, Love Your Lifestyle. Temos também a Marta Ferreira e a Vera Val, que era a única menina que eu não conhecia. Vocês, de certo que já acompanham todas elas aqui nesta plataforma do Youtube, não é? Mas eu vou deixar todos os links dos canais para vocês poderem visitar, até porque cada uma de nós vamos trazer sugestões diferentes. Até porque elas, umas diziam que eu fazer um pequeno almoço diferente, um lanche, ou um almoço ou um jantar, assim como eu venho trazer o jantar. E então vocês assim podem visitar cada uma delas e verem e poderem também fazer algumas ideias que a gente deixa aqui, aí na vossa casa para apresentar ao vosso namorado ou à vossa namorada, não é? Eu venho trazer coisas assim, bem fáceis de fazer, para o dia ser assim leve e poder cozinhar, mas que não sejam coisas difíceis, não é? Não fica assim muito puxado na carteira do Zoel, que vocês não vão achar que fica assim muito puxado. E é assim, olha, é um videozinho aqui cheio de amor. Vou também partilhar aqui uma mesinha para servir o nosso jantar, uma mesinha que vai ser um bocadinho diferente, não é? Mas não vou fazer toda com tons de vermelho. Mas depois, mais à frente, eu já partilho com vocês a mesinha. E é assim, é um videozinho aqui diferente, de amor e cozinhar, não é? Coisas boas. E vocês, espero que gostem, não é? De mais este vídeo. Eu quero enviar um beijinho para as meninas que estão a fazer a colaboração comigo. Um beijinho muito grande para cada uma de vocês. E para todas, todas que fazem parte aqui do meu canal, que assistem aos meus vídeos, que me deixam uma mensagem de carinho, enfim. Se ainda não faz parte, chegou agora a ver o vídeo, inscreva-se e deixe o meu like, muito importante para mim, muito importante. E agora, só agradeço por vocês estarem aqui e vamos ali para a cozinha, começar por fazer a nossa sobremesa. Eu vou começar então aqui por fazer a sobremesa, porque depois tenho que ir ao frigorífico. E então, não partilho com vocês, porque já fiz aqui no canal. E então tenho aqui creme pasteleiro, fiz aqui o simples, para fazer aqui estes cupcakes de massa filo com morangos. Eu agora vou cortar aqui a massa, para fazer 6, eu não sei se tenho creme suficiente, mas vou fazer 6. Eu vou cortar as folhas duas a duas, porque senão pode ser que não utilizo tudo. Vou cortar assim, não é? Onde fica depois desta forma e colocando assim, mas acho que cortei grande demais, olha. Acho que cortei grande demais. Vou cortar aqui um pouco assim, já estou a estragar, não é verdade? Já estou a estragar, coisa que eu não queria. Isto vai ser duas a duas. Só que eu vou colocar assim, duas a duas não, tem que levar 4. Assim, estão a ver? Como é que eu vou fazer assim? Só que eu vou, para não ficar duro, vou molhar com água. Assim. Eu costumo às vezes fazer com manteiga, mas hoje é água. Para ela depois não partir e ficar estoladiça. Duas, já coloquei duas. E agora eu vou fazer elas todas, não é? E depois já vos mostro como é que ficou. Cada cupcake leva 4 folhas. E já liguei também o forno a 180 graus, que é para depois as trouxinhas, pronto, os cupcakes irem lá dentro. Olha, estão a ver como é que fica? Fica assim. Agora eu vou cortar mais e depois já vos mostro como é que ficou. Pronto, já fiz 4. Não vou fazer mais porque eu também tenho pouco creme, estão a ver? Agora eu vou levar então ao forno, até elas estarem assim estaladiças e depois já paro o forno. É só assim uns minutos. Já tiveram uns minutinhos lá dentro do forno, estão a ver? Eu agora vou tirá-las aqui para dentro deste prato que eu tenho aqui com pé. Vou tirá-las todas. Que é para depois fazer a montagem, mas entretanto tenho que ir bater as napas para depois poder fazer a montagem dos cupcakes. Com a nossa massa filo e olha lá, está tão crocante, é preciso um cuidado para não se partir. Pronto, mas já está. Já arranjei também aqui os morangos em cubinhos, porque vai levar ali também morangos. Temos aqui o nosso creme pasteleiro e vou bater as natas. Vou colocar aqui um pacote de natas, acho que um pacote de natas chega. Vamos ver, as tassinhas também eu depois acabei por colocar mais uma, em lugar de fazer 4, fiz 5. Mas não sei se vai chegar um pacote. Vou bater e depois vou juntar um pouquinho de açúcar. Vou colocar aqui 2 colherinhas de açúcar. Se quiserem colocar açúcar em um copo, também serve. Agora já tenho tudo preparado aqui para a sobremesa. Vamos rechear aqui a massa. Eu vou começar por colocar uma colher no fundo de creme pasteleiro. Elas ficaram, pronto, não ficaram muito fundas. Estão mesmo muito estaladiças, gente. Olha, o creme pasteleiro foi, assim mesmo, o ideal para estas 5 tacinhas. Agora vou colocar os morangos e depois por cima vou colocar o chantilly. Eu fiz com aquelas furbinhas dos cupcakes pequenas. Agora, vocês aí se por acaso quiserem fazer estas, estas, esta sobremesa, não é? Tentem fazer numa meiazinha porque senão leva pouco recheio. Pronto, já tem as frutas e agora vou colocar aqui o chantilly. Andei a procurar ali de uma forminha em forma de coração para cortar o morango e ficar aqui o coraçãozinho. Só que a forma é muito grande, o coração fica muito grande e então não dá. Conclusão, aproveito e faço assim. Agora, enquanto eu vou fazer o prato principal, vai para o frigorífico. E o que é que me dizia aqui dos meus cupcakes de massa fil com morangos? Já há algum tempo que eu disse que fazia aqui no canal uma sangria sem álcool. Já não me lembra a seguidora que me pediu para fazer uma sangria aqui para vos mostrar. Ela não tem muito que fazer, até porque não leva álcool. E leva, então, como eu vou fazer, tinta, como se fosse tinta, não é aquela sangria tinta. De frutos vermelhos. E então, eu já tenho aqui os ingredientes todos preparados. Como eu tenho dado dia para dia para fazer, aproveitei hoje que é o jantar de São Valentim, a sugestão, não é? Que eu trago para vocês para fazer também uma sangria que dá para pessoas que não podem beber álcool. Que é o meu caso e o caso do Felipe. E então, vamos fazer aqui, vocês seguem aqui a receitinha. Eu estou sempre a dizer que deixo os ingredientes na caixa de descrição, só que depois acabo me esquecer, mas a ver se eu não me esqueço, deixa lá tudo o que é que eu utilizei aqui. Fiz a sobremesa que precisa de ir ao frigorífico e esta sangria também precisa de ser bebida bem fresca. Tenho aqui estes restantes morangos que eu utilizei da sobremesa, porque eu vou colocar aqui dentro, mas vou esmagar um pouco aqui com este pau mesmo próprio da sangria, não é? Tenho aqui morangos, tenho hortelã, tenho limão, tenho kiwi, tenho uva sem grainha e tenho um pauzinho de canela, tenho aqui também uma água com gás, como eu já vos tinha mostrado, é um sumo de frutos vermelhos e vou colocar também açúcar mascavado. Agora vamos juntar aqui os ingredientes todos, mas primeiro vou aqui desfazer um bocadinho os morangos, agora já consegui desfazer aqui um bocadinho os morangos e até porque também um bocadinho de kiwi, agora o que é que eu vou juntar? aqui este sumo, não é? Nossa, deixa eu fazer assim primeiro e agora vou colocar, não vou colocar muito porque se não depois vou colocar o gelo e a água e tudo mais, não cabe, depois se for o caso eu junto mais um bocadinho, agora junto aqui a água, não é? É muito fácil de fazer, sinceramente. Eu agora vou juntar também, vou juntar primeiro aqui o açúcar, vou buscar só uma colherzinha, vou juntar então aqui duas colherinhas de açúcar, o 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 açúcar, e vou juntar o limão, a hortelã, que leva também a hortelã, não é? o pauzinho de canela, aqui eu os kiwis, eu já tinha corto assim a rodulinhas, vou juntar também aqui as uvas e agora vou cortar também, assim, os morangos. Vou juntar então um bocadinho mais de sumo e depois em gelo. Está cheirosa. Agora vou tirar aqui o gelo, bastante gelo, não é? E depois, eu agora não vou colocar muito gelo, vou colocar depois quando for para servir. Mas pronto, olha, veem como está aqui, maravilhosa, a minha sangria, estão vendo? Olha lá que linda que ela está. Linda! E a fresquinha, e a testar, saborosa. Agora ela vai ao frigorífico, vai tomar aqui dos sabores da hortelã, da canela, do açúcar, de todas as frutas. E é assim que eu faço cá em casa esta receita, muitas das vezes, não é? Mas ainda não tinha partilhado com vocês, aproveitei hoje o dia ideal. Bom, minha gente, agora vamos começar a preparar aqui o prato principal. Um esparguete com camarão que fica detrás da orelha. Tenho aqui também um quilo de camarão. Olha, um quilo de camarão que é um pratinho de sopa. Eu vou começar por colocar aqui a água, para cozer a massa. Eu já aqueci até aqui na cafeteira, não é? E vou juntar sal. Aqui uma folhezinha de sal. Vou deixar ferver. E depois vou cozer a massa que leva entre 7 e 9 minutos. A gente não vai deixar cozer na totalidade, que é para não se desfazer depois. Enquanto a massa coze, vou preparar aqui a mesa. Os itens já os tenho todos preparados aqui, meninas. Mas, vermelho, nesta mesa de amor, só vai haver aqui os copos vermelhos. De resto, vou utilizar este meu prato chinês, que eu tenho com esta bordinha dourada. Eu acho eles muito giros. Eu podia até pôr prato branco e tudo à base do branco. Mas, olha, vou utilizar estes pratinhos aqui. Vou utilizar também estes copos antiguíssimos, gente. Não sei se vocês, as meninas aqui com a idade um bocadinho mais avançada, não é? Que possam ter destes copos. São lindos, mas são antigos, muito antigos. Vou utilizar para a água e aqueles vou utilizar para a sangria. E aqui vai ser o individual de pérolas, que eu tenho, não é? E vou utilizar também o guardanapo branco. O porta-guardanapo também em pérolas. O descanso dos talheres também em pérolas. E este meu talher, pronto, de gotinhas de água. E vai ser assim. Agora é só colocar tudo no sítio. Vai ficar linda aqui para jantarmos. E eu vou colocar tudo no sítio. Se inscreva no canal. Vou buscar aqui a minha decoração que vai ser colocada aqui na mesa. E ela também tem aqui estes descorações vermelhos. Já não é tudo mal. Já sempre tem uma cor vermelha. Eu coloquei aqui dentro desta jarra. Agora, recortei assim uns corações, passei a linha e até ficou tudo bonito. Agora, só para ficar assim com um toque assim mais genota, vou colocar uma fita aqui na jarra. Agora, faça um laçarote e fica a decoração aqui da nossa mesa cheia de coraçõezinhos. Pronto, olha. E fica assim. Aqui, num canto assim da mesa, estão a ver? Fica giro. Agora, falta só colocar uma vela e fiz também para a decoração estes coraçõezinhos que eu vou espanhar assim pela mesa. O que é que acham aqui da minha mesa? Serve de inspiração para vocês? Eu acho que sim. Ela está bem fofinha, está bem amorosa, não é? Cheia de corações. Está aqui os corações que eu fiz em cartolina. Aqueles além também estão muito bonitos. E os pratos e os copos azuis, pronto. Faz aquele contraste com aqueles copos vermelhos. Também não ficou mal. E fica diferente. As mesas, às vezes, de São Valentim, é tudo à base do dourado ou vermelho. E eu quis fazer assim diferente. Como tinha estes pratos tão bonitos e aqueles copos. Pensem em colocar e até estou a gostar bastante. Eu agradeço que me deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam da mesa. E se serve de inspiração para vocês a decoraçãozinha simples que eu fiz. Agora eu vou começar por colocar aqui um fiozinho da azeite. E vou fritar aqui um pouquinho estes alhos que eu tenho aqui na infusão. Vou tirar aqui um... Que é para poder saltear os camarões. Saltear e fritar mesmo, não é? Os camarões. E ainda falta fazer a minha entradinha. Mas a entradinha também é muito rápida. Agora vamos deixar só aqui alourar um pouquinho os alhos. A massa também já está cozida. Estão a ver? Massa. Depois é só misturar aqui. Esta massinha também se faz assim rápido. E fica tão gostosazinha, tão cremosa. E depois com a salsinha por cima. E como vai também levar natas, vai levar também natas. Fica muito gostosa. Já está a começar a fritar. E eu vou juntar, então, os camarões. O camarão está quase no ponto. Estão a ver, olha. Entretanto, estive a preparar também este tipo de canapés. Estão a ver? Comprei um cacete. Cortei quatro fatias, duas para cada um. Coloquei uma fatia de queijo fresco, fiambre, camarão e uma azeitona. Estão a ver? Não foi nada elaborado. Muito fácil de fazer. Muito simples. E da maneira que a gente gosta. Agora eu vou adicionar aqui um papote de natas ou camarão. Estas natas são mesmo da culinária, não é? Olha, até é mesmo para massas. É da limosa. Agora vou deixar só levantar aqui fervor um pouquinho. E vou juntar a massa. Depois vou ver se está bom de sal. Porque eu aqui ainda não puxo sal, é verdade. Eu vou colocar só aqui umas pedrinhas de sal, já que a massa tem sal. E vou juntar também um pouquinho de pimenta. Não vou pôr muita. Agora como já está a levantar a fervura, vou colocar aqui a massa. A massa sempre leva um bocadinho da água. As minhas mãos estão limpas, gente. Vamos mexendo. Olha lá que bom aspecto está a ficar aqui a massa. Eu vou servir a massa aqui dentro deste pirex. Porque até podia levar mesmo a boca à mesa, mas pronto. Vou servir aqui dentro. Até para tirar a foto, não é? E olha que bom aspecto. E vão lá. Um prato que se faz bem. Agora tenho aqui salsinha. E vou colocar um bocadinho por cima. Pronto. Temos o nosso prato principal também pronto. Para levar à mesa. E irmos a jantar. Falta só chamar o namorado, não é? E a nossa mesa já está finalizada, gente. Já coloquei também a sangria. Já coloquei até mesmo muito gelo. Deve estar mesmo muito fresquinha. Os canapés, não é? Aproveitei também. Já trouxe a sobremesa. E a nossa massa está aqui com um aspecto maravilhoso. Olha lá. Agora. Só falta mesmo o namorado que está aqui. Olha. Estás a levantar. Olha lá, viste? Pronto para ir jantar. E até aqui. E agora provas. E dizes se está bom ou não. Mas se calhar é melhor comers com a colherzinha primeiro. Porque senão... Mas está crocante. A bolha crocante? É mesmo assim. A massa de filé é mesmo assim. Agora vou tirar uma também para mim, gente. Vou provar. A minha está-se a desmanchar toda. Que delícia, gente. Ai, minha gente. Acabamos agora mesmo de jantar. Estou cá com uma pança. Eu hoje aproveitei. Tudo. Olha, estava tudo maravilhoso. Não é para mostrar a gabar. Mas o Filipe também disse que estava tudo muito bom. E quando ele está bom, é porque está bom. Porque ele gosta sempre de ter um defeitinho. E só para vocês verem a sobremesa. Comemos duas cada um. Porque elas estão super deliciosas. E esta ficou aqui por vergonha, não é? Se vocês fizerem aí esta receita, de certeza que vão voltar aqui e dizer-me, Beto, a sua receita de sobremesa é mesmo espetacular. A sangria, como não tinha álcool, foi toda. O jarro inteiro. A massinha também estava mesmo boa. Os canapés. É que o Filipe não quis. Mas eu comi logo dois. Eu também sou a mais que comilona. Mas não faz mal. Hoje tive que me aproveitar para os dias que eu tenho andado a fazer o sacrifício dos diabos, gente. E é assim, olha, foi mais um videozinho aqui para o canal com sugestões maravilhosas, não é? Muito boas para vocês fazerem aí. Foi um incentivo para vocês, não é? Que assim vocês podem tirar daqui algumas ideias para fazerem aí para o seu namorado ou namorada. Obrigada meninas e um beijinho muito grande por fazermos esta colaboração juntas. A Helena, a Rafaela, a Dona Fátima, a Vera, a Marta e estava a faltar uma e a Isabel. Logo a Isabel que me ia esquecendo. Um beijinho muito grande para vocês. E é assim meninas, ficamos por aqui. Este videozinho fica por aqui, não é? Só queria enviar um grande beijinho novamente para todas vocês e para quem me acompanha aqui. Fiquem todas com Deus. Que Deus nosso Senhor nos abençoe a todos. E até ao próximo video. Tchau, tchau!